Pessoal, vamos falar sobre o garoto que invadiu a premiação The Game Awards que foi feita há dois dias atrás, né? E impressionante, o garoto não tem nada a ver com a equipe que ganhou. A equipe que ganhou foi chamada ao palco do jogo Elden Ring, foi chamada ao palco, tal, vocês ganharam, receberam o prêmio, e cada um deles discursou, o garoto tava lá no palco, subiu no palco com eles, ficou ali parado, ninguém sabia quem era o garoto, ninguém tomou iniciativa, o garoto pegou o microfone no final e falou uma frase, vamos entender o que ele falou aqui. Que realmente virou uma febre esse troço, né? Então vamos lá, vamos entender primeiro. Tem essa premiação The Game Awards, que é feita todo ano e coisa e tal, e de novo o Elden Ring ganhou, ele já tinha ganho ano passado, ganhou de novo agora, e em determinado momento foi chamado o pessoal pra ir no palco, acho que é melhor eu botar aqui, tem um... Esse daqui é um vídeo de um rapaz fazendo o reaction do show, né? Então ele tá acompanhando a entrega aqui do show, e vamos ver ele falando aqui, deixa eu passar mais pra frente aqui um pouquinho, você vê que subiu todo mundo aqui no palco, né? Subiu todo mundo no palco, o pessoal aqui que tá recebendo o prêmio, os quatro desenvolvedores do jogo, são todos japoneses, você pode ver, e aqui um cara, o cara subiu junto com eles lá no palco, ninguém sabia se era do grupo, sei lá, né? Deixaram o garoto lá, né? Aí olha só. Pô, quem é aquele cara? Quem é aquele garoto? E aí depois vem o pessoal aqui, cada um fala, né? Os desenvolvedores do jogo são japoneses, então dá pra ver que é até diferente do ponto de vista étnico, né? Cada um deles foi lá, falou, né? Agradeceu, fez os agradecimentos. Aí no final o garoto foi lá, ó. O garoto entrou, quando ele terminou, ele falou, não, é minha vez agora de falar. Eu nomeio esse prêmio pro meu rabino ortodoxo reformado Bill Clinton. E, não sei, a impressão que me deu é que o garoto não é nativo da língua inglesa, ele falou um inglês meio arrastado ali, pode ser que ele seja pessoa de outro país, né? Mas, assim, falou uma coisa que não tem nenhuma lógica, não tem nada a ver o que ele disse ali, nada a ver com nada, e virou um grande meme, no final das contas, né? Tá todo mundo comentando esse negócio, né? Que diabo que, pô, o que esse garoto foi fazer lá, e coisa e tal. E, acho que quero nomear meu rabino ortodoxo reformado Bill Clinton. Bom, o Bill Clinton, pra quem tem alguma dúvida, não é rabino, não é judeu, ele é católico, na verdade, ele é, desculpa, ele é cristão, é de uma denominação religiosa Southern Baptist, Batistas do Sul, lá dos Estados Unidos, então, não é judeu. O fato dele ter usado esse termo, né, rabino ortodoxo reformado, ninguém sabe de onde é que ele tirou isso, é verdade essa. Ninguém sabe, pode ser uma crítica antissemita, é verdade, ele pode estar fazendo uma espécie de brincadeira antissemita aqui, o que não é uma coisa muito legal, né? Mas, enfim, virou uma febre esse troço. O que tem de gente brincando com essa história aqui é impressionante, realmente, né? Aqui ele tá mostrando o Cristiano Ronaldo, mas tá falando sobre o caso também do rabino ortodoxo reformado Bill Clinton, né? Caramba, que lógica tem isso? Isso não tem lógica nenhuma. Garoto que subiu no palco, se infiltrou no palco. O Bill Clinton, não tem a ver, o Bill Clinton já não é presidente americano não sei quanto tempo, putz grila. Enfim, virou uma febre da internet, virou um meme que a internet tá usando, a frase não tem significado nenhum, não quer dizer nada. Bill Clinton, rabino ortodoxo reformado, enfim, não tem nada a ver com nada, mas virou uma brincadeira enorme, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês saberem o que aconteceu, que o pessoal da minha idade nem tá sabendo desses troços aí. Se o seu filho começar a brincar é com o negócio de rabino ortodoxo reformado Bill Clinton, você já sabe de onde é que vem a piada, pelo menos, né? Capsul é cultura também. Agora, o que foi engraçado foi, né? O garoto subiu junto com o pessoal ali, se infiltrou no palco e foi lá e falou uma frase totalmente aleatória, que não tem significado nenhum, realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.